Pelas pesquisas, Donald Trump é o favorito nas eleições presidenciais americanas em novembro. Mas havia uma dúvida. Em função de processos que ele está respondendo, ele poderia eventualmente se tornar inelegível? Hoje, a Suprema Corte americana decidiu que não, que Trump pode sim disputar as próximas eleições. O favoretismo dele se acentuou por dois outros fatores. O primeiro é o fato de que o Partido Republicano está se unindo em torno de Trump, que vai levando fácil as primárias. O segundo é o fato de que uma maioria daqueles que apoiaram Joe Biden em 2020 acham hoje que ele está velho demais para continuar governando. É a isto que se dá o nome em política de momento. Esse momento que vocês podem traduzir por situação, contexto, clima, como vocês quiserem, este momento, neste instante, favorece Trump. Embora ele tenha de enfrentar 91, isso que vocês ouviram, 91 acusações em quatro casos diferentes. Nenhum deles chega ao júri antes de novembro. É verdade que nada cola em Trump. Nem mesmo no eleitorado evangélico e muito religioso, que pulou para o lado dele nos últimos dez anos, pelo menos. Uma parcela dos entrevistados em pesquisas de opinião tem dito que reconsideraria sua preferência por Trump caso ele viesse a ser condenado antes das eleições, o que agora está distante. Esse mesmo fenômeno da forte polarização trabalha no momento contra Biden. Nos estados que decidem a eleição, a gente não cansa de repetir que a eleição nos Estados Unidos é indireta, é feita por um colégio eleitoral, Biden, nesses estados que decidem a eleição, não consegue romper a barreira das bolhas. Sempre se disse que seriam severas as consequências de uma vitória de Trump para a política, para a geopolítica, para a economia, para o Brasil. É bom ir pensando nelas.